A CIDADE NO BRASIL Estás pronta para a tua festa de antes, meu avó? Quem se devia matar era o pai! Não me toque nunca mais! Eu sei muito bem o que o pai fez à Sofia. Todos os segredos. Todos os motivos. Eu sei de tudo. Eu sei que tu mataste o meu pai. Eu sei que tu mataste a minha mãe. Todas as dúvidas vão chegar ao fim. Eu tenho medo do que ele possa fazer com a minha filha. Eu tenho medo do que ele possa fazer com a minha família. Eu tempo pela vida. Paixão. Final da primeira temporada. Sábado na SEC.